Em sua infinita sabedoria, Deus nos deixou algumas pistas na Bíblia sobre o plano da redenção e o seu interesse, aquilo que Deus desejava no processo do plano da redenção. Jesus nos deixou uma parábola de maneira muito clara, evidenciando a intenção de Deus, o desejo de Deus, quanto aos homens em relação à vinda do seu Filho para morrer pela nossa remissão. Dá uma olhadinha nesse texto. Mateus 21, 33 a 39 diz de maneira bem clara. Mas agarrando-os, servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-os da mesma sorte. E por último, enviou-lhe seu próprio Filho, dizendo, Ao meu Filho respeitarão. Verso 39. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Mateus 21, 33 a 39. Nessa parábola, Jesus deixa de maneira bem clara, explicado, que a vinha simbolizava Jerusalém, você sabe disso. E na intenção de salvar o povo de Jerusalém, Deus fez várias investidas. Enviou seus profetas, seus servos, as pessoas para divertir o povo, para administrar o povo, para ajudá-los a tomar a decisão e andar no caminho do Senhor. E o que os homens fizeram com esses servos enviados de Deus na busca pela salvação deles? Espancaram a um, mataram a outro, insultaram, ou seja, sequer deram-lhe ouvidos. Aí Deus, em sua infinita sabedoria, pensou, Bom, vou mandar meu Filho agora. E a frase diz, quando Deus decide enviar o seu Filho, que expectativa Deus tem? O verso diz, E por último, enviou-lhe seu próprio Filho, dizendo, Ao meu Filho respeitarão. Observe você, está muito claro, evidenciado a intenção de Deus ao enviar o seu Filho. É que ele seria respeitado. É que ele seria apreciado como um dom do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato de, ao meu Filho respeitarão, não isenta que Jesus fosse morrer. Com certeza não. Ele iria morrer, ele veio para isso. Mas quem fez isso foi os donos da vinha. E isso Deus não esperava. E isso não era a expectativa de Deus. Deus sabia que iria acontecer por sua onisciência, mas não era a expectativa de Deus que fosse assim. Isso está muito evidente na parábola. Ao meu Filho respeitarão. Ao meu Filho respeitarão. Ao meu Filho respeitarão. Ao meu Filho respeitarão. O que Deus esperava do povo. Ao meu Filho respeitarão. Mas não é isso que acontece. Quando o Filho vem a vinha, ele é preso, insultado, açoitado, coroa de espinho e crucificado. Esta parábola nos deixa muito claro quanto à expectativa e o desejo e a vontade de Deus em relação ao seu Filho quando viesse ao mundo. A expectativa divina é que ele seria respeitado. A expectativa divina é que ele seria amado, admirado. Esse é o desejo de Deus, a vontade de Deus em relação ao povo que receberia Jesus para o seu sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo para morrer e morreria. Isso é fato, inegável. Isso não tem como contestar. Ele veio para morrer e morreria. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a cruz é desnecessária. A cruz é um objeto de tortura da qual Deus não colocou nem planejou no ato do planejamento do plano de salvação. A cruz é desnecessária. A cruz é objeto infligido a Cristo por ocasião de Judas que, na verdade, nem era Judas. Afinal de contas, ele estava possesso. O inimigo de Deus, Satanás, estava ali. E dali para frente, o que acontece com Cristo é orquestrado pelo arco inimigo, Lúcifer, Satanás, a grande serpente, o dragão. O inimigo entra e começa a criar uma situação diferente do que Deus havia planejado. Não pegou da surpresa, não, porque Deus tem onisciência. Mas não era a expectativa divina. Essa parábola deixa muito claro isso. E outros versos embasam isso e reforço esse pensamento. Uma delas é o que Cristo disse na cruz do Calvário. Lembra-se? É o que Cristo disse